Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche esse lugar Digá Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem Então vem E sente-se Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Nós estamos aqui Nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, vem Enche esse lugar Meu desejo é sentir Tua glória Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Te damos honra Teu é o poder Teu é o poder Pra sempre Amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Teu é o poder Pra sempre Pra sempre Amém Te damos honra Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre Pra sempre Amém Enfim a Tua voz E diga Te damos Te damos glória Teu é o poder Somente Teu, somente Teu Pra sempre amei, Senhor Te damos Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem, então vem, então vem Então vem incendiar Meu coração é Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem, então vem me incendiar Meu coração é Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Ele é o Senhor Só verdade vai sempre reinar Até os céus glorificam Seu Santo Nome Ele é exaltado, o Rei exaltado Exaltado, Ele é o Senhor Sobre todos Ele é Ele é o Senhor Ele é o Senhor Só verdade vai sempre reinar Oh, terra Terra e céus, terra e céus Glorificam Seu Santo Nome Exaltado, o Rei exaltado No céu Sobre todos Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Eu tenha Ele é o Senhor Exaltado, o Rei exaltado Ele é o Senhor Ele é o Senhor Exaltado nos céus Nos céus Nos céus Acorda com toda a sua força Ao rei dos reis Exaltado é Ele é, Ele é Santo Deus Amém